Obrigado pessoal, obrigado todo mundo, obrigado Roberto, obrigado Fábio, obrigado Angélica, obrigado Sandy, obrigado Júnior Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa festa maravilhosa Atores, cantores, bailarinos, técnicos, produção e todos vocês Um grande beijo e até para o ano, um aplauso para essas pessoas que vieram maravilhosamente Deixaram seus afazeres, muito obrigado Pelo amigo, a vida é tão bom ter amigos A gente precisa de amigos de tempo, amigos de fé Amigos de mãos, igual a ele e você Eu e o amigo Quem é que não tem um amigo? A gente precisa de amigos de tempo Amigos de fé Amigos de mãos, igual a ele e você Toda vez que a gente está sozinho E se está perdido no caminho Ele sempre chega de mãozinha e mostra uma saída Criança Esperança Oferecimento Azaleia Projeto 2001 Construindo o futuro